Olá, galerinha! Tudo bem? Hoje eu tô trazendo um jogo pra vocês. Então, vocês vão clicar nesse link e vocês vão abrir esse joguinho. Aqui vai passar um monte de imagens. Pra cada imagem, a gente vai ter que clicar nesse quadradinho azul ou no vermelho. O quadradinho azul tá escrito verdadeiro. O quadradinho vermelho tá escrito falso. Então, cada imagem que aparecer, se começar com a letra F, eu vou clicar em verdadeiro. Se não for com a letra F, eu vou clicar em falso. Vocês podem jogar quantas vezes vocês quiserem esse joguinho, tá bom? Depois vocês vão fazer essa tarefa escrita, que é a tarefa do jogo. A mesma coisa. Se começar com a letra F, a imagem, vocês vão colocar um X em verdadeiro. Se não começar, vou colocar em falso. Combinado, meus amores? Então, beijo e bom trabalho!